Voltamos a falar sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na cúpula do G20 em Cannes, na França. Já foram duas reuniões de trabalho com os dirigentes das maiores economias do mundo. Detalhes com a repórter Carla Vatier. Antes de dar a palavra para a presidenta Dilma Rousseff durante a sessão de trabalho, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, pediu que ela transmitisse uma mensagem de melhoras ao ex-presidente Lula, que agora está se tratando contra um câncer. Dilma Rousseff disse aos líderes do G20 que é necessário buscar uma solução que leve ao crescimento. Ela disse que o Brasil está solidário aos países em dificuldade, mas cobrou liderança e rapidez na solução da crise. A presidenta brasileira afirmou ainda que o Brasil está disposto a ajudar financeiramente, desde que seja via FMI. De Cannes, Carla Vatier para a TVNBR. Por hora é só, lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes para a sexta cúpula do G20. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR e pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou pela sua operadora local. Também pela internet em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.